E aí, a gente está hoje com o Rodrigo Morgado, que vai falar um pouco pra gente sobre a competição de slalom que a gente está aqui no Teresina. Você podia falar quais são as modalidades que estão tendo? Isso, hoje aqui nós estamos fazendo a patinação freestyle, né? São as modalidades então do patins freestyle, é slalom que a gente vai ter hoje e amanhã teremos os slides e o jump. No slalom, como é que é no slalom? É o que a gente está vendo aqui hoje, estão patinando sobre os pones, fazendo manobras diversas. Vai ser avaliado aqui vários tipos de manobras, o equilíbrio, um pouco da artística também, assim como mais as técnicas e os tipos de manobras diferentes aqui no slalom freestyle. Também temos iniciante, né? Categoria feminina e masculina e teremos iniciante e o aberto aí pra quem já é profissional aí na área, certo? O pessoal dos slides, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o pessoal que vai fazer frenagens, aquelas de corrida aí com frenagem. Que são várias manobras de alto nível também, de derrapagem aí no patins. E depois o jump, quem saltar mais alto é o campeão aí da noite. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.